Eu sou o Felizardo. Tenho tido a maior sorte do mundo em tudo o que me tem acontecido desde essa altura. Rui, mais tarde ou mais cedo vão descobrir o corpo do gajo lá. Acho que as nossas pegadas e impressões por todo lado vão dar turnões cristãs. Tenho 33 anos, vejo futebol desde os 7, 8, 9 anos, não sei. Acho que o estranho é alguém da minha idade não ser do Porto, cá. Eles sabem que comigo não podem brincar muito nem podem falar muito mal do Porto. Não dá, não existe melhor que o Porto. Pelo menos desde que eu vejo futebol, não existe um clube que se compara sequer. Tchau! 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 Tchau!